Olha só esses pintinhos pulando, que fofos! Piu, piu! Cinco pintinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Quatro pintinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Três pintinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Dois pintinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Um pintinho fazendo a festa Ele caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Todos já pra cama ele mandou E assim todos os pintinhos fofinhos foram pra cama Piu, piu!